Música Boas pessoal, sou o Cercázio Fala rapaziada, beleza? Oi, turma, sou o Poké E bem pessoal, estamos então aqui de volta Para mais um episódio de Minecraft o filme Desta vez No episódio da guerra Mano O episódio mais louco E mais decisivo de todos Vocês estão confiantes Mano, eu acho que a base deles vai desaparecer Só acho, mas ok Vai para a lua Mano, o Poké Tu tens a certeza que a Obsidian vai para a lua? A Reinforça da Obsidian vai para a lua? Cara, se ela não for para a lua Eu te garanto que o que tem dentro do lado da base vai para a lua É, o problema é que era bom que até a Reinforça da Obsidian desaparecesse Alguém tem uma que testar? Ia, não convém testar aqui, né caralho? Aqui não, né? Senão nós mandamos a nossa base para a lua Meu Deus do céu Tá, vamos fazer o seguinte Nós temos que realizar a nossa estratégia Já que não vale nem Lucky Potion Nem a Witchery do Pig Nem ter mais de dois pets Temos que fazer alguma estratégia de forma a ficar tudo direitinho Maçã do Capiroto vale, não vale? Vale, vale Vale Pronto, então eu tenho aqui as minhas quatro que o Wolf me deu Tu também tens Poké? Não, eu não tenho nada Não tens? Maçã não Toma, toma, estou a duas na verdade Dá-lhe aí então, vai Obrigado Pronto Essa é a maçã do Capiroto, meu Utiliza mesmo quando precisares Com sabedoria Não utilizas como uma maçã dourada normal Tá, vamos lá então Nós temos então as nossas Rappiers Que nos vão tirar bastante vida dos gajos Se eles tiverem a armadura de Obsidian Meu Deus do céu Cara, se eu tiver tipo assim Qual armadura eu bato com a Rappier? Tipo, se ele tiver com qual eu bato com ela Mano, todas as armaduras Menos a armadura de Guardian A armadura de Guardian Tipo, tu consegues bater Mas mesmo assim não lhe consegues tirar a vida Porque ele não consegue Passar por dentro dela, estás a ver? Aí eu bato também a normal de Obsidian Exato Mas quer dizer, tu podes bater com a Rappier também Mas como a Guardian se gasta mais rápido Com a espada de Diamante Ou a espada de Obsidian Utiliza a espada de Obsidian Então A espada de Obsidian é mais forte Caraca, o 13.5 É bem mais forte que a espada de Diamante Muito mais A minha está com 12 A minha está com 3.25 A minha está com 8 Caraças, né? O Pocky Coloca isso mais forte Encanta isso, né velho? Encanta isso Ah não, a minha presídia de Obsidian Está com 14 Caraças Está com mais que a minha Meu Deus do céu Tá, não interessa Comida? Tenho aqui quase um pack Eu tenho 32 Golden Carrots O que é que foi? O Wolf Dá um pouquinho pra mim Ah, toma, toma, toma Vai acabar o meu Ok Também queres, Pocky? Não, eu tenho aqui Ok, pronto Tenho 25 aqui Bom, vamos fazer o seguinte Nós temos que atacar E temos que destruir a base deles Então não tem como O que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar juntos, tá? Nós temos que chegar juntos Ó, ali por trás Como eu te falei Tem uma passagem secreta por baixo Que eu fiz, velho Mas tu fizeste a passagem secreta De onde a onde? Mano, de fora da casa Pegando quase na casa do Resende Não, não Caso, 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 Caso Ok A minha passagem secreta Pega dentro da casa do Pig Direto Nossa Direto da casa do Pig? Sim Tá, ok Pera Se pega direto da casa do Pig Nós podemos começar a guerra Explodindo a base do Pig Sim, sim E seria legal explodir as coisas do Pig Porque aí ele vai ficar fraco Por causa das magias e tal E aí não é só isso Não é só isso Onde é que começa a passagem secreta? É por fora da base deles? Sim, sim Ele é do lado esquerdo, tá ligado? Ok, pronto Nós vamos começar a guerra entrando Aliás, Pocky No Shift, mano Não pode sair do Shift, mano Pocky Tu vais partir Obsidian Glass Vais fazer uma torre Ou assim Tipo uma escada Para nós podermos Levem escadas Leva escadas Leva stairs Leva stairs Ou Pocky Melhor levar bloco, né não? É que se tu levar stairs Nós conseguimos subir sempre as stairs Estás a ver? Então, beleza Eu vou te o craftalmas aqui Craft aí umas stairs Tá Assim tu consegues subir Partes Obsidian Glass E enquanto tu estás a partir Obsidian Glass E eles estão distraídos contigo Nós vamos por baixo da terra E vamos até a casa do Pig Sim Vamos explodir essa bosta toda Mano, nós vamos sair na casa do Pig Vamos dizer um olá E vai explodir com uma Industrial TNT Uma não Umas duas ou três Ah, umas dez Não, também não vamos gastar as Industrial TNTs todas Então Pelo menos umas três Nossa, sim Nós temos só uns quatro Essa casinha ali do Pig Só tem seis packs de Industrial Só tem seis packs de Industrial Não, peraí Se começar a correr as coisas mal Nós também temos o nosso pet de Enderman Tu também tens, Pocky? Não Eu não tenho o de Enderman não Mas eu dou meu jeito aqui com a Portal É, o Pocky vai ser mesmo a isca desta guerra, mano É, Pocky O Pocky vai ser tipo aquele que vai atrair a atenção dos gajos Enquanto nós vamos fazer bosta Eu e o Wolf Isso aí Eu vou... Nossa, eu vou chamar muita atenção Então pronto Tu tenta matar ao máximo Tu tens a Rappier Que vai tirar muita vida deles Então eles vão chegar perto Tu das duas tacadas e matas os gajos Sim Porque a Rappier vai tirar tipo Mesmo com a armadura do Obsidian Vai tirar tipo dez de vida Dez, dez de vida Tipo, eu vou ir no negócio mais raro do Resende lá Que ele tem lá na casa dele Aí ele vai ficar só atrás de mim Aí vai chamar de extração Ok Tenta entrar na casa do Resende Se tiver espaço Leva as coisas mais valiosas Estás a ver? Sim Traz, traz tipo Se encontrares os Os advances do solar panel e assim Parte e traz MFE Eu tenho ali a minha range, mano Você tem? Eu acho que com a range dá pra partir É, com a range dá Tá ali no baú Tá no baú? Sim, no baú de cima, exato Acho que ele dá Pronto, leva essa range E parte Todas as máquinas assim Mais valiosas que ele tiver Leva-as Se conseguires Tá? Beleza O advances solar panel É uma das coisas mais importantes Que eu sei que ele tem um ou dois Não tenho certeza Ele tem um, acho Ele tem um? Nós tínhamos três aqui Eu não sei onde é que está o outro Mas tudo bem Sim O idiota explodiu Ah, o idiota fez cagada Não vou nem dizer nada Sabe, o Poké O Poké teve a inteligência De colocar uma indústria Que ele tem na minha casa Sem querer Só pra zoar Meu Deus do céu Tá Ok Acho que a estratégia basicamente Tá feita Não sei se é preciso mais alguma coisa O que é que tu achas, Wolf? Mano, eu acho que só vamos, vai Só vamos? Só vai Tá Uma coisa A base do Resende é prioridade, tá? Sério? Sim Sim A base do Resende é prioridade Porquê? Depois é a base do Luís Não, eu acho que a do Pig Eu tenho essa Não, a do Pig vai ser a primeira Então já não conta A Pig nós vamos entrar explodindo Olha pra mim Olha pra mim aqui Como é que tu estás? Tô voando Ah, leva o jetpack Ah sim, leva jetpack Exato, leva o jetpack Eu tenho aqui o meu Eu não tenho Aliás, deixa-me carregar Tu não tens jetpack? Não, velho Meu Deus do céu Como é que tu não fizeste jetpack? Tem material aqui suficiente Pra fazer jetpack Não, relaxa Relaxa Eu fico no chão E eles vão atrás de você É melhor Ok, pronto Eu tenho já aqui A minha jetpack Completamente cheia Se nós tivéssemos mais jetpack Era bem melhor, meu Mas Mas ok, né Bora lá, então Bora lá, bora lá Bora lá Vamos lá Então vai Olha o Resende provocando Ok, pessoal Olhem só Bora, bora, bora Três formigas, mano Três formigas Wolf, peraí Vamos fazer a estratégia Que nós tínhamos falado Poké, vai à frente Vai à frente Ok Vai tu à frente E começa a colocar escadas E fazer... O quê? Dá o Enderman ali do lado O Enderman Peraí Ah, eles tão... Ah, eu já tô parado Que isso Que poder Já atacaram o poder Mano, já... É, sim, sim, sim Já utilizaram o poder É só saltarem, pessoal É só saltarem É, então fiquem saltando Fiquem saltando E com o control Vão pra frente Ai, caraca Eu buguei no servidor Conseguem ir Calma Ai, desbuguei Onde é que tu estás, Wolf? Tô aqui, tô aqui Meu Deus, eu tô bugadão Onde é que é o buraco, Wolf? A luz aqui já Socorro Onde é que é o buraco? O senhor tá barraquil É pra lá, é pra outro lado Morri Caraca, o Luís tá lagado É impressão minha Caraca Eu tô sem armadura, mano Peraí Deixa eu colocar aqui a armadura já Peraí É, casinha É, armadura Achaste a onda Onde é que está o buraco? Lado direito, lado direito Lado direito? Ok, peraí Entrei Entrei Ó, um piguei tá aqui Entraste? Um piguei... Olha, vai, vai, vai Peraí, Wolf Peraí, Wolf Peraí, Wolf É porque o Enderman coesou, tá ligado? Onde é que tu estás? Embaixo Já explodiu um negócio ali Já explodiste? Já Boa, boa Eles não tem ninguém aí, né? Espera mais do filho da mãe Ai, caraca Ó o Luís aqui É por causa do Enderman O Luís tá forte Tá, não interessa Vai Peraí Caraca, eu quase matei o Luís aqui, velho Peraí, gente, tá aqui em cima de mim, velho Meu Deus Ai, filho da mãe Quebra, quebra Ai, não tô conseguindo quebrar, não Eu não tenho como quebrar, não É muito complicado É com mal, mano É não, mas não tem como Na hora que eu tava quase quebrando o Luís Vem, me bate Ele tá com jetpack Eu tô quase quebrando já Tá, eu vou invadir por baixo Dane-se Vamos entrar por baixo Rebentei a casa do Pig Parti Boa Tá, eu vou entrar por baixo aqui na deles Tô entrando Mano Eu não consigo Eu não consigo Olha o Luís aqui, velho Rebentei a casa do Pig Matiu o Luís Eu não consigo entrar nesta bosta, mano Usa o Enderman dentro Usa o Enderman dentro É? Peraí Ai, caraca Esse poder do Resendia aí é um Nossa Não dá pra entrar na base, mano Ih, eu teleportei pra um lugar Que eu nem esqueci onde é que é, mano Socorro É, tá ali Mano, não dá, mano Não dá pra sair com o Enderman, meu Eu tenho que entrar pelo buraco Que tu disseste O buquei Senão não dá Tu não esperaste por mim, filho da mãe Eu não tenho nem sequer Não consegui partir ali A cena O Resendio colocou mais vidro, meu Vixe O seu problema, meu É que eles também têm Um monte de vidro, meu Ai, eu tô preso aqui Peraí Deixa eu ver se assim parte Não, assim não Ah, eu caí dentro desse treco aqui Meu Deus Ai, coisa chata do pigo Não, peraí Calma aí Calma aí Calma aí Peraí Peraí Puda, filha da mãe Pera Ai, caraca, eu morri Vou ter que dar barra kill aqui, velho Filho da mãe, meu Vai, me mata logo, Luiz Peraí Calma Deixa eu dar barra kill Calma Ah, morri Peraí que eu tô partir por aqui por dentro já Tá, eu Caraca, eu tenho que arrumar estratégia Entrei Entrei Vocês já estão aí dentro, velho Expluje a casa do Resendio 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 Entrei na base Peraí, calma Calma Mano Mano, esse poder do Resendio está me levantando Calma aí, você Calma aí, Wolf O quê? Calma aí Meu Deus do céu Eu tô levando muito dano, mano Nossa Caraças, meu É que eu tô Que bosta com o Enderman, mano Odeio esse Enderman, meu Sinceramente É uma bosta esse Enderman, mano Ah, caraca, velho De novo Mano, não tem como, meu Esses poderes são muito OPs, meu Mano, o Resendio toda hora fica deixando parado, velho Que raiva O primeiro é do Resend? É Não é do Pog? Não é do Pig? Não sei, não, velho Eu sei que o Resendio não pode parar, velho É do Pig, meu Caraca, eu paro toda hora Cala-te, carago Quebrem por baixo Quebrem por baixo Quebrem por baixo Rebem por baixo Rebem por baixo Mano, ó, ovo Peraí, caraca Vocês estão entrando nos ajudar aqui, meu Porque também não tá Não tá Não consegui fazer nada, meu Não tem como Meu Deus do céu Peraí Aparta essa bosta, já Peraí Calma aí Meu Deus do céu, meu Que bosta com isto Peraí Ok, entrei outra vez Entrei outra vez Tô indo Tô indo Será que a Obsidian Glass parte com isto? Eu não tenho a certeza Eu acho que não parte, meu Mano Acho que não parte Só mesmo pra testar Ah, mano, não tem como, meu Não tem como Eles dão uma espadada e morro, mano Não tem como Eu vou ter que ir sem jetpack, meu Sério Vou com a armadura da Obsidian Peraí Vou tirar aqui isto Vou colocar a armadura da Obsidian mesmo Peraí Ok Mano, não tem... Mano, a cena de estar sempre parada é que não dá, mano Caraca, não tem como, velho Tô da hora A cena de estar sempre parada não dá, meu Não, não tem como andar E ainda eu fico dentro da Terra Vai usando o Enderman, mano Não tenho o Enderman já Tirei Por que? Essa bosta... Essa bosta me portou, tipo, quase que pra minha base já Parei de novo Peraí Todos os baús do Wii Foram todos explodidos? Explodiu Agora foi Boa Boa Agora foi Todos explodidos do Wii Ai, meu Deus, eu tô perdendo a paciência com o Pig Mano, eu não consigo andar Eu também não consigo andar, mano Caraca, mas eu bugo isso aqui e cago no servidor Eu não consigo andar, não consigo bater em ninguém Não consigo fazer nada, mano Assim não dá, mano Mas eu não tenho o Enderman, cara Quantas vezes vou te dizer que não tenho o Enderman? Já o tirei Eu vou começar a usar o Portal Gun Tirei essa bosta, mano Não, não, é bom Ele teleportou Wolf, coloca um portal aí, Wolf A gente tem a mesma Portal Gun Beleza, beleza, beleza Coloca o vermelho do botão direito do mouse Boa Peraí A cena do Wii já foi? Sim, sim, já foi Não, não foi nada Tá aqui Tá aqui Olá Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Filha da mãe, mataram-me, mano Matou-me Se acaso Se acaso Se acaso Eu matei o O Wii O Wii não O Luiz, mas o Rezende me matou Ah, mano, não dá assim, mano Sempre parando Caraca Que bosta, mano Caraca Mano, o negócio Meu Deus do céu Eu falei pra você O Enderman é muito bom Mano do céu Eu tô burro Eu não tinha nada Eu tive que o tirar, mano Não me deixaram de fazer absolutamente nada, meu Esse Enderman Eu não morri ainda Mano, eu não consigo fazer nada, meu Não me dá Eu tô bugado, velho Não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Tipo, não me dá mesmo Foda esse poderzinho, velho Sim, mano Caraca, de novo Pera, pera Corta, corta essa merda Corta Calma, calma Onde é que vocês estão? Eu tô aqui Eu quero a base do Rezende Eu vou entrar na base deles Vou explodir lá Ah, tô dentro Tô no negócio de tudo Eu tô no negócio do Luiz Eu tô a correr à volta, meu Porque eu vou entrar por baixo Pera aí Vou entrar por baixo Vou comer maçã do capiroto E vou entrar por baixo Mano Pera aí Calma aí Pera aí, calma Calma Vou partir por baixo E vou entrar Na base Calma Calma aí Tô consegui, tô consegui Eu acho que vou conseguir Eu acho que vou conseguir entrar Ok Vai, vai, vai Que eu tô destruindo neles Eu tô destruindo neles, cara Tu já destruíste quantas bases, meu? Eu destruí a do Wii e do Pig Ok Tá, entrei, eu acho Boa Tô correndo, tô correndo Caraca Filha da mãe Já me deu uma patada aqui Mano, eles vieram a voar, mano Já Meu Deus do céu The fuck? The fuck? Onde é que eu tô? Caraca, eu tô bem brigado Eu fui teleportado pra uma coisa Dentro do Obsidian, mano Tô na casa do Luiz Tô na casa do Luiz Pera aí, calma, calma, calma Calma Tchau, base do Luiz Calma aí Vai, vai Vocês destruam Eles estão distraídos comigo, mano Eles estão todos distraídos comigo Eles me conseguiram colocar Dentro da Rainforça do Obsidian Tão a ver? Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Só destruam Só destruam Aonde é que ficam os itens do Luiz? Olha aí, eles todos a rirem-se Estão todos ali do meu lado Estão todos do meu lado Vão lá, arrebentem tudo, vai Aonde que é que tá? Os itens do Luiz Eu tô aqui naquele buracão da Carrie Esquece os itens Rebenta com tudo Não, cara Explode tudo Então, deixa as escadas Lá na casa dele Deixa as escadas e tem lá Eles estão todos aqui do meu lado, mano Eu quero as do Rezende, mano O Wolf, coloca o portal aí O Wolf Tu consegues ver o meu nome? Ok, consegui sair, eu acho O Wolf, coloca o portal O Obsidian Filha da mãe, mano O que é que tu queres, Rezende? O que é que tu queres, Rezende? Ai, ai, caraca Caraca, está tudo escuro Ah, mano É que eles estão sempre a colocar Reforças do Obsidian, mano Eles estão sempre a colocar Reforças do Obsidian Eita, eu buguei o Wolf Coloca o portão um pouquinho mais alto Tipo, não, não, não Não consigo nem ver a luz, mano Deixa eu colocar Não, não precisa não Tá, deixa eu pegar Mas já te pego Coloquei, coloquei Vão lá Nossa, eu entrei Boa Meu Deus do céu Mano, eles estão Eles estão a dar um foco Tão monstruoso em mim, mano Sério? Sim, mano Tipo, eles estão a deixar Eu expliquei tudo Mano, está o Rezende Acurralar-me aqui sempre, mano O Rezende não me larga, mano Eu expliquei tudo aqui, mano Eu estou tendo que partir a porcaria lá de Ih, cara, vocês estão a dar uma todo o Wolf Ah, Poké Mano, o meu Enderman não pega lá embaixo Na base do Rezende, mano Mano, eu não consigo sair daqui Tipo, eu tenho força do Obsidian Ele já volta e tipo Está aqui o Rezende Está aqui o Ita Estão aqui à minha volta Não me deixam Queria falar não Mas o negócio do Pig lá Não existe mais não, hein Só me estão a colocar Reenforça do Obsidian, mano Eu não consigo sair daqui Quebrei tudo Boa, boa, boa Vou entrar por baixo Estou fechado Estou fechado em Reenforça do Obsidian Não consigo sair daqui Assim que eu parto Para conseguir sair Eles voltam a colocar Escudir mais um bagulho aqui Olha o Rezende aqui Que do Otário Ih Vai Tem um Peraldo aí, né, meu caso? Não, não, não tem nada Boa Ah, eu estou aqui Ah, eu quero Vai, vou matar o I Vai, o I Morre, o I Filho da mãe, me matou Ah, foi o Rezende Mano, eu estou favelando tudo, velho Estou favelando tudo Vai, vai, vai Boa, favela tudo Meu Deus do céu Fala com o portal aí, Wolf Eu não consigo sair daqui, mano Não consigo sair daqui O vermelho Sim, o do direito Boa Estou indo Ah, não, ele fez o bagulhinho Deu bugar Eu vou dar a barra aqui É, voltaram a trancar Tipo, o nosso movimento Ah, ele será o portal, Wolf Coloca de novo Ah, opa Acho que encontrei aqui alguma coisa Boa, boa, boa Mano, eu favelei tudo na base deles, cara Acho que encontrei aqui alguma coisa Já está tudo favelado Alguma coisa Mano, estão aqui um monte contra mim, mano Estão um monte contra mim Tipo, um monte Já morre, né, Luiz Já toma duas paradas e morre, né Conseguiste colocar o portal gun? Não, eu vou tentar pular dentro agora Está na base do mito, Loutor Pode entrar, pode entrar, pode entrar Pode entrar? Pode entrar Vem cá Entra, caso Vai, hein Entra aqui, caso Olha o portal aqui, ó Está vendo aqui Está entrando Vai Vai, explode tudo Vai Uh Cai Só dá um tapinha Já explode Estou colocando muito Boa, Wolf Isso é um mito, Wolf Já foi Já foi Já foi a base do ito Ah, eu peguei esse negócio, velho É, também eu Também eu Eu buguei, velho Eu vou cair no server Não, pera, não vou não Não preocupe Cai, que bosta Calma Mano, o duro que eu não consigo Partir essa reforça de Zid Mano, do caramba Mano, eu não consigo sair daqui Pira aí Caraca, ele tem muita TNT Calma Ok Mano, será que se a gente jogasse o portal para a lua agora? Estou aqui na base Cadê a lua? Cadê a lua? Oi, ping! Oi, ping! Coloca o portal aí, ô, Wolf Mano, o Rezende também vai Já morre, já morre, né, Rezende? Já morre Vem cá Vem cá Você consegue o Wolf Porta Vermelho? Vem cá Anda Vem Vem, pig! Vem, pig! Mano, não dá, meu O problema desta água é muito chata, mano Esta água é muito chata, velho Esta água é muito chata, mano Não tem como Não tem como andar nela Calma Calma aí Eu vou ficar aqui em cima Já morre Já morre um pai Já morre um pai Calma Calma Meu Deus seu Ai, caraca Morre Que eu vou pegar a lua do Luiz Ai Por que que se afastam? Por que que se afastam? Caraca, velho Já morre, Rezende, né? Já morre, pig, também, né? Já morre Ai, este negócio é muito chato Acho que dá esse slow, velho Caraca É mesmo É muito chato É mesmo, eu não consigo sair daqui, mano Por causa do... Eu tenho que me matar Peraí, calma Como que ele pega, tipo, em todos, velho, esse negócio? Não sei Não faço ideia Eu acho que ele consegue escolher quem é que ele quer que seja atacado com isso Sim Mano, vai explodir Eu tô dentro da base do pig Isso mesmo, ataca Ataca-me aqui Ataca-me aqui Vai, vai, vai Mano Mano Tá toda a gente aqui O Ítalo O Ítalo, o pig, o Rezende Tá toda a gente aqui Sério? Os gajos focam um monstro em mim, mano Eita piga Eu esqueci do bom machadinho Mano, eu só ainda não percebi como é que eles estão a voar sem jetpack, mas tudo bem Eu também não É o negócio das asinhas lá que eles têm É um pet? Mano, por ali você... Isso é um pet? Eu não sei, ó, acho que é Vai, 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 cá, vai, cá, vai, cá, vai, cá, vai, põe Ah, ai Não! Ah, boa, eu fiquei vivo Bande trouxa Peraí Calma aí Ai, deixa eu jogar esse fora Ah, filha da mãe, mano Filha da mãe Vem cá, filho da mãe Mano, eu vou entrar dentro da base do Resente, vai explodir tudo Vai explodir as coisas do Luiz? Eu vou explodir do Resente Já foste Já foste Mano, eu vou explodir a do Resente Tá explodindo Já explodiu tudo Tchau, tchau, Resente Ah, não tem nada aqui, ele tirou tudo Ah, caraças, o Itaú me matou O Itaú tava à minha espera Filho da mãe Ok Ok, bora lá, bora lá, pessoal, bora lá Oh, my God Falta, quase que falta Meu Deus E tem um portal, Cásio, atrás, tem um portal Tem um portal? Tem Não, 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 coloca aqui mais à frente Caí nas máquinas, eu caí nas máquinas Parte, parte tudo, parte tudo Explode essa bosta Explode tudo Deixa eu ver se o portal ainda tá aberto Tá aberto, vai, entra aí Sim, sim, já entrei Mata, mata Mata o Itaú Eu morri Caraca O Itaú, o Itaú, essa espada Ah, ele tem o Manoel in Rappier também Ah, se a gente usar Rappier, eu acho que clicar no botão direito Acho que a gente consegue fugir dessa água Calma, calma, calma Calma aí Ah, morri Calma Entra, entra pelo portal, rápido Entra pelo portal, rápido Entrando Entrei Entra Tem aqui o Pigo, o Luiz, o Ítalo E o... Mata o Luiz Mata o Pigo E o Rappier também E o Resende Ah, morri Caraças Pior que tu matei sem crer Todos os baús deles estão explodidos Boa, boa, boa Vai, 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 vai Entrei Mano, eles estão focando em nós, mano É isso mesmo Isso, Wolf, boa É isso mesmo, mano É isso mesmo Acho que achei Caraca Eu preciso entrar na base de alguém aqui Mano, eu tenho que entrar na base do Pigo, mano Tô na base do Pigo Tô na base do Pigo Eu tô aqui, Wolf Deixa eu quebrar essa porcaria Deixa eu tirar com a portal gun Filha da mãe Que que foi isso? O que aconteceu, o caso? Não sei Alguém me puxou pra cima, mano Tipo, pro teto, mano Eu tô aqui dentro Eu vou me matar, peraí Vou me matar Eu tô na base do Pigo Calma Matei-me Pera Agora eu tô indo Oh, eu tô aqui Mano Vou explodir tudo Ah, cheio, o treco do Pigo Eu vou explodir tudo Explodo tudo, explodo tudo Explodi Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Mano, mano Ah, tô explodindo Vou colocar um portal aqui em casa Vem cá Mano, já era a magia do Pigo Já era a magia do Pigo Eu tô Pigo Mano, eles me puxam pra fora Eles me puxam pra fora, mano Eles conseguem me puxar pra fora, mano Já era a magia, caso Não tem mais magia O problema é que eles puxando-me pra fora Eu não consigo fazer nada, mano Olha pra isso Ai, ferrou Explodi o portal E eles tão do lado fora também, meu What the fuck, mano Que coisa estranha As máquinas do Wii já eram Opa Olá, máquinas do Wii Do Pigo Do Pigo Oi, Pigo Oi, máquinas do Pigo Ai, eu tô preso Ponto já, mano Mano, eu quero ficar Estas são as minhas Industrial TNTs todas Só tenho 34 Peraí Boa Eu não, ainda tem muita Tem um pack ainda Já exploda, né Já exploda a base inteira, né Pera, pera Tem aqui um baú Tem aqui um baú Tem aqui um baú Ai, o portal fechou Explode, explode, explode Vai, Pigo Vai, Pigo Já toma, né Já desapareceu Alguém me puxou um portal, mano Alguém me puxou um Ai, eu só tenho que entrar no portal lá Tá Ih, desligaram o portal daqui fora Tá aberto Eu coloco um Coloca aí, coloca aí Pô, tá aberto, tá aberto Coloca Tá colocado, colocado, colocado Coloca logo Olha o Wii aqui Se demente Olha o Wii, olha lá o Wii Olha lá o Wii Olha lá o Wii Ai, deixa eu dar barra aqui Ai, o Wii Ai, o Italo também veio Que filho da mãe Ai, entrei Ok, vai Nossa, tu vim na base de alguém Pô, dentro da base também de alguém Não sei quem Eu tô com o cara aqui Eu tô quase entrando na do Luiz Se eu entrar na do Luiz Eu vou pro do Resente, mano Ah, essa aqui é a base A do Italo Essa é a base do Italo Como é que eu achei Tem o portal aqui dentro Ah, mano O que que aconteceu? Quase me mataram Quando eu tava lá dentro Vou matar o Luiz Filha da mãe, mano Matei o Luiz O Coisa não consegue matar muito fácil Ah, aqui é a base do Luiz Não, ele me jogou lá em cima O Italo não consegue matar muito fácil, mano Pera aí Mas com mais ruim rápido Ele não consegue destruir a minha guardian Pera aí Já troquei aqui a armadura Pera aí Mano, o portal vocês têm que trocá-lo, mano Eu coloquei Tá dentro da casa Eu tô entrando na base do Luiz Eu quero ir lá Ah, ele tá um pouco Que filho da mãe Calma aí Que eu já vou trocar aqui Calma aí Caraca, o Italo tá muito forte Calma Vai Calma, calma, calma Mano, torce pra mim Conseguir entrar na base do Luiz agora É Eu torço Tô partindo Tô partindo Porque a minha pequena é muito ruim, velho Calma aí Minha pequena é boa Eu consegui colocar Eu vou entrar por baixo Consegui colocar o portal Ah não, essa água aqui do caramba Ah, filha da mãe, não Tá aqui fora, mano Ah, é o Luiz aqui Peraí, calma Mata o Luiz Boa, matei o Luiz Boa, 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 boa Ah, eu sei Sou eu, sou eu Calma Ah, mano Jamais O que aconteceu? Jamais Eu tava dentro da base do Luiz Me mataram Mataram-te? Não, não sou eu e mataram Ai, foi mal, caso Mano, faz você pra bater a mim, filho da mãe Tá, eu tô envenenado Só fez Poké Eu não consigo enxergar nada Caraças, vieste atrás de mim, meu Eu não tô conseguindo enxergar, caso Ei, desligaram uns portais, meu Tá, deixa eu ligar o outro aqui É que alguém tá a utilizar a mesma portal gun que eu, meu Esse é o problema Tá Tá, peraí Boa, abri outro portal Abri isto ou onde? Ih, caraças Voltei pra trás Peraí Ah, que bosta, velho Voltei pra trás Calma aí, calma, calma Caraças, o I me matou Filha da mãe Onde é que tá, João, Wolf? Dentro da base do Luiz Caraca, velho O Italo tá muito OP Mano, ô, 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 ô Coloca um portal, por favor Coloca um portal, por favor Minha armadura tem novos lá Coloquei, vem, 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 vem É o mesmo portal do, do, do Poké? Sim, 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 sim Coloca, vem, vem Meu Deus do céu Coloca, coloca Coloca o portal de novo, Wolf Tô colocando Já foi, já foi Coloca o portal, Wolf Boa, boa Agora é a do Rezende, mano Agora é a do Rezende Já está, já está Já está Ó, ô, Wolf Tô viajando Mano, tá, tá aberto? Não, não tá aberto, não tá aberto Tá aberto A base do Luiz já foi com o caraca, meu Coloquei um monte de TN, de Industrial TNT lá Também Boa, 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 boa Ok A do I, mano, nem se fala, mano Falta a do Rezende agora A do Rezende, como é que nós vamos fazer? A do Rezende, nós vamos tentar ir mesmo por baixo E tentar ir na do Rezende A do Rezende, acho que deu Eu explodi por cima Ah, por cima Mas por cima Acho que tem por baixo, né Sim, mano, também não tem muita coisa chata Tipo, que não dá pra partir muito bem É Tá Ah, nem, velho, que poder do caramba É uma banho, velho Ainda bem, esse poder Ai, só falta o Rezende Esse page É uma bosta, esse poder Caraca, olha isso Me mandaram lá Mas o meu também é muito chato, cara Oh, Rezende Oh, Rezende Oh, Rezende Tá filho da mãe Isso, isso, Wolf Isso, Wolf Mata-o Mata-o, mataste-o? Matei, matei, matei Aqui, 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 Wolf Aqui, ajuda-me, Wolf Calma, calma, calma O oito a ver FIERRA, MENHO O pigme me fez voar, mano É, ele tá usando esse treco Deixa a filha da mãe Nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon Mano, na base do Resident já não tem nada Lá embaixo? Ah, embaixo eu não sei, embaixo eu não sei Tem que ver lá embaixo, tem que ver lá embaixo Embaixo não tenho a certeza Como é que ele tá no hover mode mesmo? Sei lá, eu já nem tô a utilizar jetpack, mano Mano, demora 15 segundos pra partir a porcaria de uma reinforcement obsidian, meu Que bosta Beleza, calma, eles tem coisa lá em cima que eles querem proteger Mano, vamo lá, vamo lá, vamo lá Tá, eu não consigo, eu não sei onde é que é a parte de baixo da base do Resident Nem, de cima não tem nada Tô olhando aqui, de cima não tem nada não Eu acho que não tem mais nada, mano, já Pra partir Tenho que ficar jogando energia Mano, o que é que temos pra partir mais? Eu acho que é a base de lá embaixo Não sei, mano, não faço ideia Se eles tem a base lá embaixo Agora eu vou explodir tudo a base, a base realmente Tá ligado? Vai, vai, exploda aí a base realmente Não, explode tudo ali Mano, não fica de noite, meu Porque senão nós utilizávamos pra mandar pra lua, meu Uhum Caraças Porque é que não tá ficado noite? Não sei É, deve tá travado Não sei, deve tá travado, deixa eu tirar Destrava aí, destrava aí, destrava Calma, senão eu vou morrer Porque se a lua aparecer nós vamos conseguir Nós vamos conseguir na boa mandar pra lua, meu Espero que dê Pronto Ok Quem é que colocou aqui o portal? Não sei É o Wii, não entra no portal dele não, foge Filho da mãe, meu Mano, eu preciso de colocar um portal lá dentro, meu Oh, oh Mano, eles vão continuar a tentar me lixar assim, dessa forma Calma, 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 calma Calma aí, calma aí, o meu jetpack tá aqui Eu não tenho muita energia já, mas Eu tenho bastante energia no meu Calma Sai o Wii Sai, sai, sai Cuidado, cuidado, cuidado com o Wii Matei o Wii Mataste o Wii, eu vi Eu vi Exatamente Mano, eu tô escondido dentro da base do Resident Vamos ver se eu consigo ir lá Se a gente conseguir é GG, mano Eu coloco um portal, nós extrai tudo e vaza, demorou? Vai, vai, vai Eles tão focando em tudo Coloca então o portal, vai Coloca aí Coloca aí Calma Olha você aí, caso Eu sei Eu tô tentando pensar, eu vou entrar aqui A base do... Ah, não dá, não dá Entra no portal Entra no portal Espera aí Tá, eu tô aqui dentro da base do Resident Deixa-me que eu me mate Anda, mata-me, mata-me, mata-me Isso Isso Pronto Eu vou pra lá pro portal Mano, eu vou fazer umas craté... craté... Como é que entraste? Ah, não, eu também já tinha entrado aí Mas não tem, não tem nada pra baixo Pra baixo tem as coisas do Resident Mas onde é que estão as coisas? Abre o portal Mano, mas tu colocaste um portal num lugar muito estranho Olha o Luiz aqui, velho Tira com a Portal Gun essa bosta, essas pedras É? É Peraí Mano, mas é pra deixar... Ai, eu caí É pra deixar pra ali, Poker? Hã? Não, não sei Onde é que tu tá, Ju? Tá aí o Poker aqui, mano É? Mas é aí? Não, eu acho que é Não sei Tá, fica aí então Fica aí Fica aí em cima Façam umas coisas aí O Resident tá indo O Resident tá indo Fica em Shift Cuidado, Poker O Resident tá aqui em cima, velho Só a gente quebrar esse negócio de baixo aqui e explodir tudo Leva esse pra fora, Casio O quê? Leva os outros pra fora, os que estão aí Eles não sabem sequer que eu tô aqui Não? Ninguém me viu ainda Deixa eu pôr Não, era aí, mano Não é aí Relaxa Coloca mais embaixo Peguei o bloco errado Coloca mais embaixo o portal Qual cor, qual cor, Poker Qual cor, qual cor Calma, eu vou quebrar essas pedras dele Vai logo, vai logo, mano Vai logo Diz-me que vais entrar já Estamos parados, estamos pausados Ai, eu tô parado, velho Eu tô com um bagulho Sim, 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 não te preocupes Não te preocupes Mas eu bugo aqui, velho Relaxa Vem aí Vai, avisa, avisa Cuidado, encontraram, encontraram Encontraram Eles viram que tu estás aqui Eles viram que tu estás aí Boa, me jogaram dentro do portal E quebraram o portal Quebraram o portal Eles não me viram ainda Eles estão usando pra caralho Isso, mano Calma, 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 calma 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 Crachaste? Ô, ô, ô Ô, 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 ô Eu preciso de chegar lá Onde é que tu estás? Eu tô, mano, na base do Luís agora Tás na base do Luís? Como é que tu chegaste até lá? Com o Enderman Ah, é? Ok Vamos ver onde que vai dar isso Calma, eles estão protegendo aqui embaixo, mano É, a base do Resident é lá, mano Só falta lá pra ser destruído Espera aí, calma É, eles estão todos lá Calma aí Como é que você entrou lá, ô, Wolf? Mano, eu tava cavando por baixo, tá ligado? Aham Mano! Eu comi maçã do capiroto e morri de dois ataques, mano What the fuck? Abro, abro, abro o portal vermelho, Wolf Rápido Vai, vai, Wolf Entrei, entrei, entrei Entrei, entrei Vou entrar também Vai, Wolf Ai, caraças, morri logo Vai, vai Vai, vai Muito difícil, mano Matei ele, matei ele Onde é que você cavou aqui? Calma 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 Vou colocar aqui armadura, ok Já está Eia, meu, tiraram o portal laranja, mano Calma Tá lá, tá lá, tá lá na frente do negócio Ai Na frente de onde? Tá, tá ali Tá, eu vou spawnar Vou colocar aí, ó Pus aqui na árvore, ó Ah, já vi, já vi Já vi, já vi Os cara acha que pode matar ele Tá na árvore Ok Ok Tchau Ah, ui Toda hora eu tiro meu portal Que raiva Ah, tem um baú do Pi aqui Não foi explodido ainda É? Mas tem alguma coisa, alguma boa? Abre aí o vermelho, Wolf Abre aí o vermelho Caraca, velho Tá todo mundo aqui em mim Abre o vermelho Sim Vai, eu vou abrir o vermelho aqui Entra, 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 entra Entra, 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 entra Sim, sim Já estou aqui Calma Boa Nossa, eu matei o Pig Com três hits Carassos Pera, onde é que eles andam, meu? Não sei onde é que eles andam O portal, o portal na lua, o portal na lua Cadê a lua, cadê a lua? Cadê a lua? A lua? A lua, a lua, a lua Pois é, pois é, pois é, pois é Vai, todo mundo usa o portal O problema é que tem, tem, tem a... Tem... Como é que se chama? O vidro, mano Tem o vidro Vai ser impossível Ah, eu vou tentar usar Vamos tentar Mano, eu estava tentando ele portar pra fora, mano Oi, Wolf Ah, não deu Não vai dar porque eles tem o vidro no teto, mano Mano, vai te lixar, meu A gente entra lá e coloca Vai te lixar, meu Como é que faz pra pôr esse portal na lua? Nem eu sei Ai Tens apontar pra lua Só apontar pra lua? Sim Onde é que tá essa bola? Caraca, o pico tá forte, meu O pico tá forte O pico comeu maçã Tá Eu vou pro portal na lua, Wolf Coloca aí dentro da base deles Tá, peraí Os vidros tá indo, os vidros tá indo, os vidros tá indo Tá indo? Ih, os vidros tão indo Ih, ih Oh God Os vidros tão indo Isso, isso O I tá sendo puxado pra lua Consegui 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 Entrada perfeita agora Pera, pera, pera Tô a correr, tô a correr, tô a correr Tô a correr Tô a correr Fala aqui em tudo, mano Maçã do capiroto Maçã do capiroto Peraí, calma Onde é que você pôs? Calma Calma Clicar ali Aqui é a base do resenho Ali na lua Ai, eu só ganhei a base do resenho na lua, mano É sério? Porra Eu não tô conseguindo acertar na lua, mano Ai, acertei Acertei Calma Acertei Filha da mãe Ai, que bosta Consegui entrar Consegui entrar Pera, pera, pera Caraca Vai, vai, vai Já puxa pra lua também A base do resenho tá indo pra lua, mano A base do resenho tá indo pra lua agora Caraca, pô, pô Não deixa eles quebrarem o portal não Mano Mano Eles já quebraram os dois, mano É porque a minha portal gun é anormal, tá já vendo? Então toda a gente a tem Ah, caraca E eu tô ficando sem energia Fuck, fiquei sem energia Meu Deus do céu Joguei de novo Estou subindo nos blocos Peraí, calma Deixa eu subir aqui em blocos Joguei de novo, Nalu Sério? Deixa eu jogar também Você tá usando com o portagão, wow A vermelha, a vermelha, a vermelha Ah Eita, pega Coloca de novo Tem um Pacman ali no meio É, eu acho que alguém Ai, que filho da mãe Tem um Pacman aqui em mim Quem o colocou? Mano Mano Eu tô até pulgado, mano De tanto puxada pra lua, mano Juro Eu não sei o que é vidro e o que é que não é Peraí, calma Puxa pra lua Vou pôr pra lua Ai, caraca Eu não Tinha outra portal gun aí, Wolf Que? Tem outra portal gun? Não, não, não Calma Eu quero a base do resende, mano Filha da mãe Eu não consegui ativar Que filha da mãe, mano Não consegui Peraí Já vai pra lua essa puta Ai, caraca Puxou tudo pra lua Deixa as postas ir pra lua também Porra, filha da mãe Calma Eles tiraram da lua já Já tiraram Tirei eu sem querer Tudo bem, base do resende Vamos pra lua Ai, caraca Eu não Começa a puxar É bom que puxe É bom que puxe tipo a parede Que nós assim Conseguimos entrar mais fácil É, eu fui Tu e fomos te puxar também? Fui Joguei a base da lua Como é que a pedra não tá a ser puxada, mano? Tem que colocar do outro lado Coloca na árvore Já sei Deixa eu pôr Põe aqui Ah, mano, porque que tiraste? Pera, pera, pera Acho que agora tá Ai Travou tudo Meu Minecraft travou 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 tudo Ai, caraca, travou tudo Travou tudo aqui Voltou Voltou O meu não voltou não O meu tá voltando O meu tá voltando Ah, o meu voltou O meu voltou, só que eu tô travado de coisa Mano, eles tão me atirar os portais, meu Mano, esse cara é pra acabar a guerra fazer um negócio aqui Mano, eles tão me atirar os portais A gravação crashou Ok, 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 ok Tô puxando, tô puxando tudo Agora eu tô puxando tudo Ai, caraca Agora sim, tô puxando tudo Agora sim, vai tudo com o caraca Eu fui Agora sim, mano Tchau, base do Resident Vai a parede inteira, né? Não quero agarrar base do Luz também Resident tá sendo puxado pra lua Eu tô bugado, mano Eu fiquei bugado Pera, calma Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Calma Joguei todas as máquinas deles na lua A sério? Isso é bom, isso é bom Mano, eu tô bugadasso Caraca, eles tão parando eu de 2 em 2 segundos, velho A água, a água buga muito, mano É muito chata Porque tipo, eles colocam a água e ainda nos param Faz com que fique tipo, é complicado Olha, fui puxado pra lua Fui puxado por mim próprio pra lua Você arrancou a porcaria do negócio? Eu fiquei na parede já Só que eles colocaram muita água, mano Então é bem chato Eu vou fazer aqui uma coisa Vou explodir aqui do lado de fora Explode as paredes também Explode as paredes tudo Vai, eu tenho muita TNT Coloca em industrial TNT, vai Eu tô colocando Já exploda aí a base, né? Já fica sem metade da parede, né? Sem metade de nada Eu tô pondo em tudo Eu tenho TNT pra explodir tudo É, mas é que eu coloquei tipo 4 ou 5 e isso Explodindo em metade da parede, pai Boa O Ídolo agora tá com o Enderman Filho da mãe Caraca Sério? Então agora tá usando o Enderman, meu Eles tão a voar todos aqui fora já, mano Eles já não tem nada do base Não tem nada É? Eles já desistiram, mano Vamos embora, vamos embora Já está feito Vamos, vamos, vamos Está feito, né? Vamos embora Olha eles aqui Recua, recua Eles já estão aqui não Só recua Só recua Só recua Vamos, vamos, vamos embora Não me param de matar, mano Eu só vou usar a Happier pra fazer aquele esquema Caraças, meu Batei e ir pra trás Só deixei um portalzinho lá dentro e sai Tchau, galera Tchau Deixa o portal lá? Oi, tchau, vagabundo Imagina se nós dizermos tchau e terem um portal lá dentro e nós voltarmos a entrar Caraca, deixa eu pôr Eu nem pôs o portal Muito louco, mano Era muito louco Meu Deus do céu Foi bem louco esta guerra, sinceramente Eu não sei se achou alguma coisa, mas pronto É a mesma coisa que nós Tipo, a nós também nos tinha sobrado aquela base secreta que nós tínhamos Só que nós por estar a fugir deles e etc Acabamos por perder as coordenadas, né? Mano, eu quero quebrar o vidro por fora Mano, e o que tal tá achando que ele é quem? Mas bem, pessoal Eu acho que vou ficando Eu pelo menos vou ficando com a guerra por aqui Eu espero então que vocês se tenham divertido e tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De passar na visão do Poké também Na visão do Wolf Vejam a visão do resto do pessoal também Do lado contrário, tá? E deixem o vosso like, pessoal Não se esqueçam mesmo Deixem o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Que é muito importante mesmo Para divulgação dos nossos vídeos Dos nossos canais E a nossa motivação A continuar a trazer estas séries assim para vocês Porque no fim do dia Nós somos todos amigos na mesma E eu daqui a pouco vou lá Deitar um pouquinho de peito líquido no Luís Que tá lá em baixo E coisas assim do género Pronto? Caraca, tá me mandando para a lua Tem que ter Então é isso, pessoal Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Em todas as visões E até a próxima Fiquem Fiquem em pé Não os entendemos Não os entendemos Não os entendemos Já acabei minha gravação Foda-se Vou favelar por isso